Eu acho assim, vamos começar pelo camisa 10, que é a renda urbana. Eu acho que a renda urbana, ela carrega características que consegue misturar muito bem o perfil do investidor de fundo imobiliário e o perfil do investidor em imóveis diretamente. Que é aquele que está olhando muito o ponto comercial, a valorização do terreno, a capacidade de você estar mais próximo de outros centros fora, eixo Rio-São Paulo, a capacidade que você tem de buscar ali alternativas para aqueles imóveis futuramente, a capacidade de você ter uma resiliência, ela tão sonhada proteção contra a inflação, uma vez que os prazos médios contratuais desses fundos são muito elevados, a gente está falando aí de prazos médios de 10, 12, 15 anos, ou seja, você tem uma versatilidade muito grande de trazer vários tipos de imóveis que vai desde escolas, supermercados, varejistas, por que não agências bancárias que estão sendo reinventadas, restaurantes e etc. Ou seja, você tem uma versatilidade, um mandato que te permite alcançar aquilo que o investidor de imóveis gosta, de analisar o ponto, de analisar, porque quando você está olhando aí um prédio comercial, uma laje lá na Faria Lima, obviamente que ele é um prédio excelente, mas para quem que nós estamos falando? Nós estamos falando para aquele mercado muito especificamente. E quando eu falo renda urbana, eu posso ter um excelente ponto comercial que está numa excelente esquina numa cidade, numa capital do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, ou seja, de qualquer região do país. Então, acho que isso é muito importante para o investidor de fundo imobiliário. Eu acho que a renda urbana é um grande presente para o investidor de fundo imobiliário que ele está tendo a oportunidade de acessar aquele perfil do investidor de imóveis também, aquele, vamos chamar do investidor raiz, aquele que busca essa alternativa de investimentos. Já posso falar por que é o Shopping Center agora, Marcos? Por favor. E agora, falando de Shopping Center, eu quero trazer uma colinha aqui. Inclusive, eu já quero fazer um compromisso com as pessoas que estão aqui para a gente vai colocar isso para vocês nas redes sociais. Eu peguei aqui os cinco maiores, e eu quero agradecer, inclusive, o Marcos lá, Marcos Araújo, não o Marcos Correia, que também me ajuda muito. Ah, mas eu aceito agradecimento também. Mas você também me ajuda muito. Mas o Marcos vai publicar isso para a gente aí nas nossas redes sociais. Olha que surpresa legal, o Shopping Center, pessoal, que muitas das vezes ele foi tão criticado aí no ápice da pandemia, mas as pessoas esquecem do que eram os Shopping Centers antes de 2019. Então, eu fiz uma colinha, e aqui eu peguei os maiores, HGBS, HS Malls, Mall, Visc e o XP Malls. Olha que surpresa legal. Muito rapidamente, muito rapidamente. Olhando para a média da cotação do HGBS lá em 2019, R$261. Eu não vou falar vírgula não para ser mais prático. A média desse fundo agora, nesses últimos 12 meses, R$185. Está certo que em 2019 ele explodiu e foi lá para quase R$300, foi para R$300, e agora ele saiu aqui de R$165, R$170 e foi para mais de R$210. Mas estamos falando de média, R$261 contra R$185. A média da renda, R$1,19. R$1,19 nesses últimos 12 meses e R$1,46. Então, o HGBS ainda não conseguiu se recuperar, mas está nesse caminho, porque quando você olha a renda dele hoje, já está com esse R$1,35 e já está projetando um guidance de R$1,45 a R$1,35 também. Ou seja, embora ele ainda na média não tenha recuperado, ele está já operando no padrão de 2019 com uma defasagem de cotação bem significativa. Quando nós trazemos para a HSMOLS, o histórico é um pouco menor, mas olha, a média de R$109 lá em 2019, batendo quase R$130. E agora, na média dos 12 meses, em R$81, embora tenha recuperado R$94, R$95, mas a média nos últimos 12 meses de R$81. Olha o tamanho da diferença. Rendimentos, mais ou menos equivalente nesse patamar de R$60. Então, ele voltou para aquilo que ele era em 2019, mas agora ele já está lá perto dos R$70. Então, a média está igual, mas agora ele já está lá perto dos R$70,68, já chegando perto dos R$0,70 por cota. Quando a gente fala de MOL11, desculpa que eu estou trazendo isso para vocês para justificar, o capitão. MOL11, R$107 de média lá em 2019, e aqui média de R$101. Ou seja, agora ele já recuperou um pouquinho, já voltou para a média de 2019, mas ele chegou a bater quase R$130 lá em 2019. Então, ele está de novo na média, mas bateu quase R$130 lá em 2019. A renda, Marcos Corrêa, a renda que teve uma média ali de R$0,58, mas ele chegou a ficar perto dos R$0,60 ali, um pouquinho acima dos R$0,60 por alguns meses, mas agora ele já está com uma média de R$171, e já bateu R$0,80. Média de R$0,60 batendo R$0,80 agora. Olha a diferença. Quando a gente fala de VISC, média de R$116, mas bateu quase R$140 em 2019. E a média agora de R$103, e ele negociando aí perto de R$112, R$113, mas ele está perto da média de 2019, que embora já tenha batido R$140. E na distribuição, média de R$65, e agora ele está numa média de R$70, mas já também ali em R$74, R$75, de R$74, R$76 é o novo guidance do fundo. E só para concluir, XP Malls, R$113 de média, e a média dos últimos, isso lá em 2019, e a média dos últimos 12 meses em R$97, embora tenha recuperado aí para R$101, R$102, nos últimos meses. E o rendimento, olha que legal, R$0,59 lá atrás de média, operou perto dos R$60, R$61 ali, e agora a média em R$65, mais o rendimento já em R$0,73. Isso tudo vai para as redes sociais. E peço desculpa ao João Daronco, mas isso tudo é para justificar a versatilidade que o shopping center tem, a capacidade de se reinventar, embora a pandemia tenha sido uma catástrofe, eu vou direi assim, para o mundo e para o setor de shopping centers, que ficaram fechados, alguns rendimentos zerados, mas olha como a atividade conseguiu recuperar de uma maneira tão significativa quando nós olhamos os principais cinco fundos imobiliários disponíveis hoje no mercado. Então, assim, eu acho que shopping center e renda urbana, eles misturam tudo isso que eu falei, versatilidade, resiliência, capacidade de se reinventar, flexibilidade. Então, é um capitão que defende bem e, ao mesmo tempo, um camisa 10, que tem tudo para ser realmente a bola de ouro. E aí, eu não estou falando do ano que vem, eu não estou falando do mês que vem, eu estou pensando como indústria de fundos imobiliários. O shopping center, como indústria de fundos imobiliários, na minha opinião, é o grande capitão e o renda urbana, na minha opinião, tem tudo para ser o grande camisa 10, com a versatilidade que temos. E agora eu quero pedir, mais uma vez, licença ao João Daronco, mas eu não poderia deixar de ouvir o Marcos Corrêa, que também é um especialista em fundos imobiliários. E, Marcos, você sabe a liberdade que você tem comigo e a liberdade que você tem com os assinantes da Suno. Se você não concordar, fica à vontade em discordar e, ao mesmo tempo, se você concordar, contribua de alguma maneira e você tem total liberdade aqui, tá bom? Você sabe disso. Não, como sempre, a gente é bastante alinhado, eu com certeza concordo com o que você falou, eu enxergo o renda urbana e você vê, você consegue ver que em pouco tempo que realmente surgiu, ou, pelo menos, se popularizou esse renda urbana, o quanto eles cresceram e, em pouco tempo, o quanto eles já conseguiram entregar de valor. E isso, em tese, ao longo do tempo, vai cada vez se potencializando. Então, é um setor, em pouco tempo, já entregou muito valor. Vamos imaginar que, no longo prazo, o que eles não conseguem fazer conforme eles ficarem cada vez mais robustos, maiores, mais diversificados, imóveis mais maduros, teses mais maduras. E eu acho que realmente dá para expandir muito mais esse valor. A questão de shopping, eu confesso que shopping, principalmente quando a gente estava ali no comecinho da pandemia, foi um setor que, putz, deu a balançada, né? Porque, se olhar um fundo, praticamente zerar seus rendimentos, alguns não zeraram, mas praticamente zerar seus rendimentos, ficar um tempo fechado, isso acaba mexendo com o psicológico das pessoas. Mas isso também faz, acaba fazendo com que as pessoas fiquem um pouco enviesadas ali com aquele setor, por aquele ponto, algo pontual. E a gente não acredita que vai acontecer a pandemia de novo, em curto prazo, ou longo prazo até. Então, a gente tem que lembrar o que são os shoppings, o quanto que eles são grandes, o quanto que eles são diversificados, o quanto que eles geram valor, a diferença que eles têm de outros fundos, como, por exemplo, a gente tem aquele extra em alguns dias específicos do ano, alguns feriados específicos, onde as vendas são maiores, e isso gera também um rendimento maior, porque o rendimento de um shopping está vinculado ali também às vendas que ele faz. Então, isso influencia também. Então, e outra coisa também que eu posso falar, que nem eu falei com o Renda Urbana, a gente vê o quanto que eles estão crescendo agora. Não só crescendo em termos de tamanho, de diversificação, de aquisição, mas crescendo também na tese, na gestão ativa, onde eles estão gerando valor com venda também. Então, a gente consegue ver esses dois setores crescendo, entregando valor, fazendo gestão ativa e com um enorme potencial daqui pra frente. Então, eu concordo com tudo que você falou também. Mas, eu tenho que falar uma coisa aqui que passou um destaque despercebido, não sei como ninguém falou, que pra mim o destaque desse slide que está na tela é essa figurinha aqui, essa figurinha do Barone. Você sabe que eu não tinha visto? Você sabe que eu não tinha visto? Eu não tinha observado isso. Não, está aqui no formato dos figurinhas da Copa. Eu gostaria de saber quem aqui não gostaria de ter uma figurinha do professor Barone pra colar no álbum. Escreve aí, hashtag, figurinha do Barone no chat e a gente tenta providenciar umas figurinhas. Não sei como é que a equipe aqui vai fazer, mas a gente tenta providenciar. do que eu não tinha visto? Então, E aí,